E aceita perfeitamente e gosta. Uma série para rir, chorar, se divertir, se emocionar e provavelmente até se identificar. Os nossos dias são um verdadeiro reflexo dos nossos tempos. Uma série a não perder na sua RTP. Esta é uma série muito atual, se calhar é um reflexo dos nossos tempos. Acha que muitas pessoas vão se identificar com a série, se emocionar até? Eu penso que sim. A série chama-se Os Nossos Dias e realmente fala dos problemas atuais, dos problemas do desemprego, dos problemas da crise, esta crise. Estamos aqui numa cena bem forte da Marta, não é, Miss? Sim, é verdade. Muitas cenas bem fortes da Marta. A Marta, ela é uma personagem forte, é uma lutadora, é uma super mãe. Acho que para mim fazer esta personagem é como tirar um curso da super mãe. Muitas mulheres por aí vão se identificar com a Marta. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sim, com várias coisas que ela vive. É apaixonada pela vida, ela gosta de viver. Eu acho que só isso é que lhe podia dar tanta força para ela conseguir ultrapassar os obstáculos e as dificuldades como ela faz. Não te ocorre que a gente pode reagir mal quando soube a verdade? Você é tão pequenina, quantos anos você tem, Sara? Oito. Oito anos. Como é que você, com oito anos, consegue decorar essas cenas todas? Não sei. E às vezes acontece você esquecer a fala? É. Pedro, essa foi uma cena muito forte para o Rodrigo, não foi? Foi importante para a relação que ele vai começar com a filha? Sim, portanto, esta vida à Suíça é uma forma que o Rodrigo também arranja de se aproximar mais da filha e de mostrar que se preocupa e de tentar também atingir mais a Marta. Você é o mal da fita, ou não? Sim, o Rodrigo é uma pessoa que foi sempre muito mimado, muito produzido pelos pais, os pais sempre decidiram tudo por ele. Filho do papá. É filho do papá. E o que é que você acha que foi mais difícil ou mais fácil construir, para ti, como atriz, Ana Bela, essa Marta? Olha, o que foi, se calhar, mais difícil para mim, como não sou mãe, foi arranjar uma substituição em relação a isso. Para ti, Pedro, como ator, foi difícil construir esse personagem no Rodrigo? É uma personagem muito complexa, não é? Não é muito linear, isso dá muito coisa a fazer. Você gosta de gravar com a Ana Bela e com o Pedro? Sim. Como se dissesse que não, eles iam ouvir. Sim. 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 Sim.